Olha só, nós estamos aqui no Ateliê Mix e hoje para falar de promoção especial. A loja está com produtos selecionados com desconto de até 50%. Tem peças super bonitas, como por exemplo, essa linha de peças laranjas de bolsas que a gente tem aqui, que lembra muito laranja da Hermes, né? E é um luxo para você usar com marrom e com cores mais sóbrias. Aqui nós temos uma linha de verde em tons de azul. Olha só, todas essas peças são com desconto especial. O que varia é o valor do desconto. Olha, por exemplo, essa sapatilha aqui, que é uma peça básica, está com desconto. Olha só, ela é toda vazada com essa ponteira de R$ 149,00 por R$ 119,00. E aqui nós temos essa bolsa da Dumont de R$ 3,99 por R$ 329,00. Olha essa sandália aqui. Olha, meia pata, toda trabalhada com spikes. Taco fino, altíssima. Ela custava R$ 349,00 e ela está por R$ 179,00. Você viu que desconto especial? Aqui nós temos uma outra bolsa também super bonita, da Dumont. O couro dela é super macio, todo com taxas em dourado, também com preço reduzido. Olha só, essa peça, taco baixinho, bico fino, essa bota toda trabalhada com bolinhas. Também está com o preço reduzido. E aqui nós temos um sapato, perfeito para as baixinhas, né? Meia pata embutida, taco finíssimo e de R$ 189,00 por R$ 129,00. O bom é que já está tudo identificado com o valor de desconto. Esse sapato aqui é um clássico. Ele é a meia pata embutida, esse aqui é no Nobuke e o taco finíssimo. Olha que peça luxuosa, nessa cor diferente, né? De repente você já tem o preto, o dourado, mas isso aqui é uma cor dessa estação. Aqui nós temos uma linha de sapatilhas, olha só essas sapatilhas aqui. Todas bico finas, trabalhadas com taxas, olha, um tom de verde, um tom de camel. Tem a bolsa no mesmo estilo, olha, pequenininha. Aqui tem esse sapato, nesse tom de borgondine, que é uma sensação dessa estação. E que aqui já está com preço reduzido, olha. A meia pata dele é toda no metal. E o taco, aqui nós temos mais uma peça na mesma linha. Na verdade, essa é uma linha mais clássica, né? Bico fino, tem uma leve meia pata aqui para dar um pouco mais de conforto. E o taco médio. E aí, se você quer uma peça mais baixa, olha essa aqui. Essa aqui já é no cetim. Aí a base dela é toda no metalizado. Luxo, né? Quem gosta de salto baixo, tem uma peça super bonita. Olha essa outra, ankle boot, um tom de azul marinho, aberto na frente, com cadarço e o taco dela metalizado. Bonita, né? Aqui nós temos uma bota, cano curto. Isso aqui está se usando muito e o inverno só está começando, né? Na verdade, ele começou dia 21 de junho. Então, nós temos três meses aí. Com certeza, isso aqui é uma peça que você vai usar muito. Com jeans, com mini saia, com vestido, com uma meia mais encorpada. Olha que peça bonita. Aqui nós temos mais uma peça também. Olha só. Um ankle. Taco fino. Uma peça mais clássica. E olha essas botas aqui. Olha que peça bonita essa. Olha o taco dela. Taco grosso, taco médio. Com elástico atrás, que é perfeito para se ajustar na perna. E aqui nós temos uma montaria. No mesmo estilo, com elástico também, para dar mais conforto na hora de você estar colocando. E as botas você vai usar, como eu disse, porque a estação só está começando. Aqui nós temos uma bota, melhor, uma bolsa da Capodarte, trabalhada no couro, que lembra uma coisa mais folk, né? E aqui com o logo da Capodarte em preto, em matelassé. Olha essa bota, que peça bonita. Ficando curto. E aí esse detalhe aqui de couro com essas pirâmides em dourado. Bonito, né? Aqui nós temos ela, numa outra versão, olha só. É quase o mesmo estilo, em cores diferentes e com os detalhes. O couro disso aqui é super macio. E aqui nós temos um sapato. Olha que peça bonita. Lembra uma coisa gladiadora, né? Olha esses detalhes. E aqui as pirâmides, a meia pata e... Olha esse taco dessa bárbara. Altíssimo. Bonito, né? E aqui tem uma bolsa que vai nessa mesma proposta. Olha só. Dá pra fazer conjunto, pra quem gosta, né? Olha, com zíper do lado de fora, que é perfeito pra você guardar chave, documentos. Tem o cinto também, na mesma linha. Olha que peça bonita essa. Com essas tachas gigantes. Bonito, né? E aqui nós temos uma bota maravilhosa também. Olha só. Olha a altura disso aqui. É a ovary, né? E olha esse detalhe aqui. E esse detalhe dá pra você perceber. Se você não gostou, você pode estar retirando. Luxo, né? Você viu quanta coisa? Praticamente toda loja está com o preço reduzido de até 50% de desconto. Você passando por aqui, você vai ficar impressionado com a variedade, a qualidade e a quantidade de peças especiais. Como eu disse pra vocês, o desconto é gradativo. Tem de 10%, 15% até 50%. E calçados como esse, você só vai encontrar aqui. Você viu a variedade que eu mostrei. Além disso, tem a vitrine que está toda em preto, dourado, oncinha, bolsas, peças grandes e diferentes. Confira no nosso programa as principais novidades e passe por aqui. Com certeza, quem chegar primeiro leva as peças mais interessantes. A vitrine que está no nosso programa as peças mais interessantes. Se inscreva no canal Se inscreva no canal